Glória a Deus, graças e paz na minha igreja, amém igreja, gente eu queria convidar vocês, vocês que estão aí atrás, vocês podem vir mais pra frente Vem mais pra frente, vamos entoar louvores juntos, fique tímido não, pode vir pra frente, vem, vem pra frente Vocês que estão aí atrás, faça isso, vem mais um pouco mais pra frente, vamos adorar o Senhor, glórias a Deus Glórias ao Senhor, eu queria que isso, faça isso, eu queria que nesse momento você entregasse o seu melhor louvor para o Senhor Nós estamos em poucas pessoas aqui, mas a presença de Deus se faz presente neste lugar A palavra do Senhor diz que onde se encontra dois ou três reunidos no nome dEle, Ele se faz presente Quantos creem nessa palavra, diga amém, eu queria que você louvasse com toda a sua força agora Entregue o seu melhor para o Senhor Pra te adorar, eu vivo Pra te adorar, eu vivo, eu vivo Pra te adorar Pra te adorar, eu vivo, eu vivo, pra te adorar Pra te adorar, eu vivo, eu vivo, eu vivo, eu vivo, pra te adorar Entregue o seu melhor a Ele Pra te adorar, eu vivo, eu vivo, eu vivo, eu vivo, eu vivo, eu vivo, pra te adorar Eu vivo, pra te adorar, eu vivo, eu vivo, eu vivo, eu vivo, eu vivo, eu vivo, com toda a sua força agora Pra te adorar, eu vivo, eu vivo, eu vivo, a Pete adora Só quem entende a adoração Só quem entende essa adoração Vai continuar adorando Pra te adorar eu vivo 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 Pra te adorar Levante as suas mãos E adore aquele que é vivo Pra te adorar Pra te adorar eu vivo Adore Pra te adorar eu vivo Eu vivo pra te adorar Se você entende essa adoração Cante igreja Adore ao Senhor Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Eu vivo pra te adorar Quantos crê que Deus está na casa Quantos crê, quantos crê, quantos crê Oh, 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 oh Deus quer ouvir a sua adoração Você pode encher as suas mãos e digam Aleluia, Senhor, receba o nosso coração Pra te adorar eu vivo 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 Pra te adorar Deus está esperando você adorar Ele Vai, cante, cante! Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Eu vivo pra te adorar 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 eu vivo Eu vou convidar você a levantar as suas mãos agora E você adorar o Senhor com tudo que você tem agora Porque Deus está na casa Deus já se faz presente neste lugar Eu preciso ver a sua adoração Deus, Ele quer ouvir, Ele quer ver a sua adoração, querido Demonstre pra ele Demonstre pra ele Demonstre pra eles Demonstre pra ele A sua adoração Aleluia Oh, oh 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 Sim, Jesus, sim, Jesus, pra te adorar, eu vivo, pra te adorar, eu vivo, eu vivo, pra te adorar. Pra te adorar, eu vivo, pra te adorar, eu vivo, eu vivo, pra te adorar. Aplauda, Senhor! Glória a Deus, olha pra pessoa que está do seu lado e fala assim, você vai dançar agora, fala pra ela aí. Será que essa pessoa tem moriço? Ou se vocês preferirem, gente, eu posso ensinar vocês a dançar também. Entendeu? A galera sabe que, né, né, Robertinho? Eu posso ensinar vocês a dançar, vocês preferem? Você quer que eu ensine vocês a dançar, gente? Oh, meu Deus, vigia. Vamos louvar o Senhor nessa noite, vamos continuar louvando, aplauda mais uma vez esse Deus, que Ele é digno de honra e de glória. O meu maior, vamos lá. A mão assim, vem, vem, vem. Continue com as palmas, vem, vem, vem. O meu maior prazer é te louvar, poder estar em Tua presença. O inimigo pode até tentar. 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 O meu maior prazer é te louvar, poder estar em Tua presença. O inimigo pode até tentar. 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 quando me dizeram quando me disseram me alegrei me alegrei me alegrei quando me disseram vamos a casa do Senhor Vamos, 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 vai Vamos à casa do Senhor Com as palmas e com a dança faz mais uma vez O meu maior prazer é te louvar Poder estar em tua presença O inimigo pode até tentar Querer me parar, mas não vai conseguir O meu maior prazer é te louvar Poder estar em tua presença O inimigo pode até tentar O inimigo pode até tentar Querer me parar, mas não vai conseguir Eu sei que existe, pai Eu sei que existe o Deus perfeito e fiel Que cuida de mim E aos meus passos nunca me deixa só Pois quando me perdi foi ele quem me achou Eu sei que existe o Deus perfeito e fiel Que cuida de mim E aos meus passos nunca me deixa só Pois quando me perdi foi ele quem me achou Me alegrei, me alegrei Quando me disseram, quando me disseram Me alegrei, me alegrei Quando me disseram, quando me disseram Vem, 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 vem Me alegrei, me alegrei Quando me disseram, quando me disseram Vem, 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 vem Me alegrei, me alegrei Quando me disseram, quando me disseram Quando me disseram, quando me disseram Me alegrei, me alegrei Quando me disseram, vamos à casa do Senhor Oh, 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 oh Vamos, vamos, vamos Vamos à casa do Senhor Mais uma vez, vamos, vamos, vamos Vamos à casa do Senhor Se alegre na presença de Deus De Deus, de Deus, de Deus, de Deus Vamos à casa do Senhor de Deus, de Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muitos vatos pra você Entra, presa e vem Conta aqui, me vem Oh, 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 oh Vem, vem, vem Se alegre na perfeita de Deus De Deus Aplauda o Senhor, aleluia Aplausos Aplausos Aplausos